Olá a todos, sejam muito bem-vindos, dando continuidade ao estudo dos princípios da interpretação judaica. Hoje nós vamos falar sobre um novo assunto, o pardês, são os níveis de interpretação da escritura. Até o vídeo anterior nós estávamos falando de alguns aspectos mais técnicos de interpretação e a partir de hoje nós começamos a mergulhar um pouco mais fundo. Nós vamos ver que essa palavra pardês é um acróstico, ou seja, ela é uma formação de quatro outras palavras, das letras iniciais dessas palavras, cada uma com um significado de um nível diferente e aí nós temos esse acróstico que forma uma nova palavra, a palavra pardês em hebraico que significa pomar. No vídeo de hoje eu vou explicar o que é o pardês, vou citar alguns poucos exemplos, mas no próximo estudo eu vou trazer um único verso e nós vamos fazer a análise dele em todos esses níveis. Assim vocês vão poder compreender melhor a aplicação desse princípio. Eu tinha planejado fazer essa análise nesse mesmo vídeo de hoje, porém ela acabou sendo tão rica, deu para extrair tantas frutas desse pomar que iria ficar um vídeo muito longo, então eu prefiro dividi-los porque aí nós vamos com mais calma e nós podemos saborear cada uma dessas frutas com mais intensidade. E o verso que eu vou trazer é muito simples, ele é praticamente um verso informativo, mas vocês verão como nós conseguimos extrair coisas maravilhosas analisando a partir do pardês. Então vamos começar o estudo de hoje. Aqui nessa tela vocês veem a significação de cada uma dessas letras da palavra pardês. Começando aqui na letra Pei, o nível mais simples de todos, conhecido por Pshat, é o nível plano de entendimento. Nas próximas telas eu vou explicar um a um, aqui é só para a gente ter uma visão geral de todos eles. O próximo nível na letra Resh é chamado de Remes e significa Dica, o próximo na letra Dalit significa Draj e é uma procura, e o último nível, o mais profundo de todos, é chamado por Sod, aqui na letra Summer, e significa Segredo. Então aqui vocês veem cada uma das palavras, a inicial de cada uma delas forma essa palavra aqui, pardês, que por sua vez significa pomar, e é inclusive uma palavra que consta na escritura. Ela aparece no livro Cântico dos Cânticos, por exemplo. Agora então vamos começar a compreender cada um dos níveis separadamente. O nível Pshat, que é o primeiro deles, é o nível simples de compreensão. É uma análise da informação básica do texto, uma análise literal daquilo que está dizendo. E esse nível pode usar uma linguagem figurada também. Então nós vamos compreender aquilo que está na literalidade, nós vamos ler e vamos obter aquela informação de modo simples. É um nível que qualquer pessoa, com a compreensão da língua e que está lendo, e também um pouco de interpretação de texto, vai conseguir compreender a sua mensagem. E apesar dessa mensagem ser a mais simples de todas, todos os demais níveis sempre devem concordar com ela. A gente não pode fazer uma análise nesses níveis mais profundos que esteja em desacordo com o nível mais simples de todos. O Pshat é o nível mais simples, aquele que todos podem compreender, todos podem viver pela palavra através do nível simples. Porém, para aquelas pessoas que querem um pouco mais compreender a profundidade da palavra de Adonai, nós vamos adentrar nos próximos níveis. Então aqui no nível simples, nós temos também essa observação, que é um nível que pode usar linguagem figurada também. Ou seja, uma linguagem que traz figuras. Nós lemos uma coisa que aponta a outra, mas não é de forma literal. Vejam aqui dois exemplos, é bem simples de compreender. Em Provérbios 1.8 diz o seguinte, Então aqui, o ensino do pai e a instrução da mãe tem uma figura de linguagem. Eles estão figurados como diadema de graça para a cabeça e colares para o pescoço. Logicamente, o ensino e a instrução são coisas imateriais, não tangíveis. Nós não podemos pegar, não são objetos. Mas aqui eles são colocados na forma de um objeto para nós compreendermos como uma figura de linguagem. O que seria um diadema de graça? O diadema é um objeto, é um ornamento que nós colocamos na cabeça. Então, fazendo esse paralelo, nós compreendemos que toda essa instrução, todo esse ensino, ele vai estar em nossas cabeças, em nossas mentes e será graça para nós. E o que são colares? Colares é um ornamento, é algo que enfeita a pessoa, que pende desde o pescoço, vai normalmente até a altura do coração. Então, nessa figura de linguagem, nós entendemos que esse ensino aqui que fala, o texto, ele deve estar tanto na nossa mente, de uma forma consciente, como também no nosso coração. Então, essa figura de linguagem, ela é uma coisa muito simples, né? Ela traz aquilo que é imaterial, coloca no nível material, para a gente compreender melhor a que se refere. Nós temos aqui também um outro exemplo, em João 15, 1, Yeshua falando, Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Então, aqui Yeshua toma essa figura para si. Ele é como a videira, ele é como a árvore que produz uvas. Logicamente, isso não é uma coisa literal, Yeshua não é uma árvore, por assim dizer. Mas ele se compara à árvore para trazer essa mensagem. E aí, nessa frase, nós temos dois paralelos. Yeshua é como uma árvore, e o pai é como o agricultor. Ou seja, o pai é aquele que cultiva, que cuida das árvores. Então, nós temos esse paralelo aqui. E indo um pouquinho mais além, a gente também pode analisar o que significa ser uma videira, né? O que é a videira, quais são seus frutos, o que eles representam. E isso tratando no nível natural mesmo, da própria plantação. Então, aqui nós temos esse sentido básico do texto, né? Qualquer pessoa consegue compreender isso, mesmo que esse texto tenha essa linguagem figurada, que vai nos apontar para coisas mais tangíveis da nossa realidade. O nível que se segue ao Pshat é chamado de Remes, e ele significa dica. É um nível sugestivo, ele faz uso de alusões, tipologias, e busca um sentido ampliado do Pshat, do sentido literal. Então, aqui a gente já vai um passo além. Nós compreendemos aquilo que está escrito no nível literal, porém, nós buscamos algo mais que aquele texto possa nos indicar. E uma coisa muito importante que se dá a partir do nível Remes é o seguinte. Para uma leitura neste nível e também nos próximos, é necessário ter conhecimento completo de toda a narrativa bíblica. E por que isso? Porque se nós não tivermos o conhecimento Pshat, o conhecimento literal de todos os textos, de tudo aquilo que nos foi apresentado, nós não teremos as ferramentas necessárias para fazer esse tipo de análise. Sem conhecer os fatos, as histórias, os personagens, nós não conseguimos fazer as conexões entre eles, encontrar analogias, paralelos e construir algo mais elaborado. Então, para adentrar no Remes, nós precisamos conhecer a escritura como um todo. E para isso, não basta ler uma única vez. Ela é cheia de conteúdo, de detalhes super importantes, Então, é preciso ler, reler, meditar sobre ela muitas e muitas vezes. Então, só aí, depois que a gente tem o conhecimento de, no mínimo, todos os fatos, nós adquirimos uma bagagem inicial para começar a compreender o Remes. Então, realmente, é uma coisa que já fica um pouco mais difícil. E aí, não é toda pessoa que vai conseguir se mover a partir desse nível. Mas, com vontade, com persistência e com direcionamento do Espírito de Adonai, nós conseguimos chegar lá. Toda essa análise sobre as analogias, as alusões, etc., pode ser feita em qualquer idioma. Mas, quando estamos estudando a partir do hebraico, já vamos começar a observar outras coisas. Por exemplo, a guematria, as variações do sofrute, ou seja, da escrita, como, por exemplo, letras a mais ou faltando, letras em tamanhos diferentes, os supostos erros gramaticais, sequência equidistante de letras, etc. Na verdade, nós temos aqui todos aqueles aspectos que eu apresentei para vocês no vídeo introdutório da interpretação. E tudo isso que nós encontrarmos aqui no nível Remes vai ser um ponto de apoio para nós observarmos coisas no nível Sode também. E eu vou explicar a conexão entre esses dois níveis logo mais. Após o nível Remes, nós vamos entrar no drástico, que significa busca. É uma busca do que não é literal, uma investigação dos princípios internos do texto para aplicação moral e filosófica, ou seja, do conhecimento. Esses aspectos aqui são os seguintes. A aplicação moral está relacionada com tudo aquilo que pode ser usado para edificação de uma pessoa, do seu caráter e das suas ações. E a aplicação filosófica está relacionada ao conhecimento. Essa palavra, às vezes, pode ser mal compreendida, mas ela não tem nada a ver aqui com ficar divagando sobre assuntos. É o amor ao conhecimento. Você busca esse conhecimento porque ama a palavra e quer conhecer mais a fundo. Nós temos os dois lados aqui. Como o Shaul, o apóstolo Paulo, falava, crescer em graça e em conhecimento. Ou seja, crescer na sua prática e também no conhecer da palavra. E o nível drástico, ele também se utiliza dos níveis Pshat e Remes na construção de um ensino. Então, tudo o que a gente vai buscar aqui no drástico vai ser uma conjunção desses dois níveis. Ele se utiliza do conhecimento, do nível literal e também de todas essas dicas aqui na construção de um terceiro texto ou de um ensino, também conhecido como Midrash. Os textos em formas de parábolas, também conhecidas por Mashal, e as profecias, conhecidas em abraco por Nevoah, também são textos considerados drash. Ou seja, são textos que realmente se apropriam de todos esses níveis anteriores. Eles pressupõem que você tenha conhecimento de tudo o que está sendo falado, de todas as dicas que existem nesse texto, para que você compreenda aquilo que está sendo tratado. Yeshua utilizava muito este nível drástico. Ele falava por meio de parábolas. Isso acontecia porque nem sempre a mensagem dele era para todos. Os mistérios do reino seriam revelados apenas aqueles que abrissem seus corações e ouvidos, mas não aqueles de coração duro e orgulhosos. De qualquer forma, nós podemos ver que as parábolas têm um estilo, uma construção de ensino mais rebuscada. E até mesmo os discípulos de Yeshua, que andavam com ele, nem sempre entendiam em primeira mão a mensagem que ele passava, e depois acabavam pedindo por mais explicações. Então, Yeshua se utilizava desse formato aqui para ensinar. E esse fato, inclusive, está relatado como profecia de que o Messias se expressaria por meio de parábolas. E foi exatamente isso que ele fez. E aí, as profecias, que são um nível também bem complexo para a gente compreender, elas estão no nível drástico. A gente precisa compreender tudo o que veio antes, e muitas coisas além disso também, para compreender os diversos níveis que estão numa profecia. Chegamos, então, no último nível, o mais profundo de todos, chamado por Sod, que significa segredo. Aqui, o texto mostra aquilo que não é revelado, ou o sentido metafísico. Ou seja, as coisas do mundo físico, do mundo natural, são ocultamentos da verdadeira realidade, que é aquela espiritual, a realidade que transcende este mundo natural em que vivemos. Nesse nível, nós precisamos retirar o véu das palavras para atingir a sua verdadeira realidade. Se nós fizermos uma comparação com o Mishkan, por exemplo, que também é uma estrutura que foi construída em diversos níveis, O Sod é como se fosse o santo dos santos, o Kodesh HaKodashim, o lugar mais íntimo, mais sagrado, que era separado da área anterior, o lugar santo, por um véu. E esse véu que encobria essa área, chamado por véu nas traduções, mas na realidade era uma cortina muito grossa, pesadíssima, que não deixava entrar nenhuma luz. Então, da mesma forma, é essa análise. Não é algo simples a gente retirar essa cortina, adentrar nesse nível aqui. Lembrando ainda que foi no momento da morte de Yeshua que essa cortina foi rasgada de forma sobrenatural de cima a baixo, mostrando que Yeshua era o Sod de Adonai. Ele era aquele que estava escondido nas Escrituras, aquele do qual falavam a Torá e os profetas. Então, aqui para compreender o Sod, funciona da mesma maneira. Nós precisamos retirar, ver o que está além do véu das palavras. E eu queria complementar essa explicação com algo mais visual, que vai ajudá-los também a compreender esses significados aqui, que realmente são um pouco difíceis. Vejam só, nós temos essa palavra aqui em hebraico, olam. Ela pode ser escrita dessas duas maneiras, com o vav, com essa segunda letra, ou sem ele. Das duas maneiras, a pronúncia é a mesma. Essa palavra significa, originalmente, além do horizonte. É uma coisa que está relacionada ao espaço, algo que a gente não pode observar, porque está além da nossa vista. Porém, na Escritura, e é uma palavra que ocorre muitas vezes, são mais de 400 ocorrências, ela mostra sempre a condição de tempo, falando sobre algo que é antigo, desde a antiguidade, contínuo, sempre e eterno. Ou seja, é uma condição relacionada com o tempo. E observamos essa outra palavra, o verbo alan, que se escreve da mesma maneira, e significa esconder, ocultar. Então, vejam que aqui já existe uma relação muito próxima entre essas duas palavras, e nós conseguimos também compreender que esse conceito aqui, ele realmente engloba a condição de espaço-tempo. Se existe um lugar que é além do horizonte, além daquilo que nossos olhos podem alcançar, é porque ele está escondido aos nossos olhos. E aí nós temos também a relação com o tempo. Se esse tempo está além do horizonte, ou seja, está tão distante, ele também está escondido do presente. Ou seja, é um tempo posicionado no passado remoto ou no futuro distante. Então, ele também se esconde do presente, que é a única coisa que nós podemos observar, é aquilo que nós temos, aquilo que os nossos olhos alcançam. Então, vejam que é uma relação muito próxima, realmente, tempo e espaço na escritura. E essa palavra olan, hoje ela também é utilizada com uma outra perspectiva. Não apenas hoje, mas também na época de Yeshua, na época dos escritos da Brit Hadashah. E ela traz o significado de mundo. E o que é mundo? Mundo é esse espaço-tempo da existência. É tudo aquilo que abarca o espaço onde nós estamos vivendo e esse momento em que nós vivemos. Então, isso é o mundo. Realmente é uma representação dele. No Tanar, essa palavra não é usada dessa forma. Ela sempre se refere ao tempo. Mas vejam que existe uma configuração que vai além dela. É este véu que nós precisamos retirar para compreender a palavra na sua integridade, naquilo que vai mais no seu âmago, no íntimo da palavra. E essa palavra aqui, ela é usada bastante na literatura judaica. Nós temos alguns exemplos bastante comuns. Possivelmente, quem está ligado a esses termos hebraicos conhece, já ouviu falar. Nós temos a expressão tikum olan, que significa a reparação do mundo. Ou seja, é uma restauração de tudo aquilo que foi perdido depois do Éden. Essa é a nossa função. Nós temos que reparar o mundo. Outra expressão é Olam Rabah. É o mundo que está à nossa frente, que virá depois do Mashiach. E nós temos também a expressão Olam Hazé, que é como o inverso dessa. É este mundo. É o mundo onde nós estamos e vivendo. É este momento no espaço-tempo em que estamos aqui. Então, o Sodja apresenta todas essas características. É algo que vai além e do qual nós precisamos retirar os véus das palavras. E, logicamente, aqui estamos falando apenas do hebraico, que é o único idioma que possui essa construção. E é onde nós vamos analisar a origem de todas essas realidades aqui. Quando a gente fala em Sodja, nós também podemos nos lembrar dos números na escritura. Eles sempre carregam o nível Sodja. Um número nunca é apenas um número na escritura. Ele sempre traz algo maior. E aí nós temos algumas características. Cada número tem uma representação. Ele tem um significado por si. E aí nós aplicamos esses significados no texto em que estamos lendo. Por exemplo, aqui apenas de uma forma muito simplificada, nós podemos compreender que sempre que nós estamos tratando, por exemplo, na escritura, quando é falado sobre o número 1, ele traz esse conceito da unidade. Aqui nós temos o número 2. Este sempre representa uma dualidade, duas faces, duas realidades, uma divisão. Também a criação. A criação de um ser vivo, por exemplo, ela começa a partir da divisão das células. Então, o número 2, ele sempre traz essa condição. O 6, por exemplo, é relativo ao mundo físico, ao homem. No sexto dia, o homem foi criado. É um número que está diretamente relacionado à questão humana. O número 7, por outro lado, ele traz a questão da plenitude. É um número mais associado à questão divina e também a ser um ciclo completo. E o número 8, seguindo o 7, ele é o reinício. Ou seja, o 7 termina um ciclo e aí no 8 nós temos o reinício de um novo ciclo. E também é um número que está relacionado com a eternidade. nós também podemos observar outras características nos números. Por exemplo, os números quadrados perfeitos. O que é isso? É um número que tem uma raiz quadrada exata, sem dígitos decimais. Nós temos aqui, por exemplo, o número 144, muito representativo. Ele tem a raiz quadrada de 12. 12 vezes 12 é 144. Então, ele remete a essa questão da perfeição, inclusive até do formato quadrado. Este é um número que está relacionado à Yerushalayim Celestial, à Jerusalém que desce dos céus, e ela é quadrada. Ou aqui também, os 144 mil, que também é um número bastante expressivo, e ele é uma potencialização dessa raiz. É 12 vezes 12 vezes mil. Então, aqui nós também temos algo bastante significativo. Nós podemos também observar muitos outros aspectos matemáticos. Por exemplo, números em progressão geométrica. E o que seria isso? Eu vou explicar aqui. Nós temos um número muito significativo na escritura, número 248, que é a guematria do nome Abraham. Vejam que cada número é uma duplicação do anterior. Então, o número 2 é o que começa. Se nós duplicarmos o número 2, ele vira 4. Se nós duplicarmos o 4, 4 mais 4, ou 4 vezes 2, vai dar 8. Então, vejam, Abraham, ele cresce numa progressão geométrica. E nós dizemos que a razão pela qual ele cresce é a razão fixa Q, que é igual a 2. Então, se nós começarmos essa sequência pelo número 1, 1 multiplicado por 2, vamos obter o primeiro número aqui de Abraham, 2. Aí, tomando o mesmo número 2, 2 vezes 2, 4, 4, 4 vezes 2, 8. Então, vejam que o nome Abraham, ele é uma crescente. Cada número é uma duplicação do anterior. Se a gente lembrar aquele momento muito significativo que Adonai chamou Abraham para fora da sua tenda, para que olhasse as estrelas do céu, ele fez um comparativo com a sua descendência. Sua descendência seria como as estrelas do céu. Ou seja, Abraham se multiplicaria muito. E aqui nós temos exatamente essa condição matemática no nome dele. Cada número é uma duplicação do anterior. E é exatamente o mesmo processo que acontece na geração de um ser humano. Depois que os gametas masculino e feminino se unem numa única célula, nós temos a divisão, a multiplicação dela por 2. Essas duas se multiplicam novamente gerando 4. Essas quatro se multiplicam gerando 8. Depois 16, 32. E assim seguem nessa progressão geométrica. Exatamente um espelho desse número que é Abraham, pai de multidões, como as estrelas do céu e as areias da praia. Então, observar os números é um dos meios mais simples da gente compreender além da palavra. Sempre há uma indicação de algo muito maior daquilo que está colocado. A construção da escritura é matemática. Então, sempre que nós observamos um número, ele aponta uma realidade maior do que si mesmo. E aqui, para fecharmos, eu queria trazer uma observação. Na verdade, isso daqui é uma percepção minha, mas eu acho que ela faz muito sentido e, inclusive, é bastante didática até para a gente compreender melhor esses níveis. Então, vamos ver novamente. Aqui nós temos os quatro níveis, sempre começando da direita para a esquerda. Pshat, Uremes, Udras e Usoj. Como estamos falando em quatro níveis e aquilo que eu acabei de dizer quando a gente fala sobre o número, ele sempre tem uma representação maior. Então, imediatamente, o que nós vamos lembrar de mais significativo no hebraico que tem quatro letras também? O nome de Adonai. E aí, nós vamos analisar essas duas palavras juntas e ver se vamos compreender, extrair algo daqui. Vamos fazer um Uremes aqui dessas duas palavras. E a primeira coisa que me chama a atenção é que no nome de Adonai nós temos duas letras iguais e aqui temos dois níveis que são muito próximos um do outro. O Uremes e o Sod são muito próximos. Por quê? Porque tudo que nós analisamos no Uremes, lembrando que é a guematria, toda aquela questão da escrita, as letras a mais, as letras que faltam, tudo isso estou falando apenas de hebraico, certo? Nas traduções nós não conseguimos analisar dessa forma. Então, analisando pelo hebraico, tudo isso que nós começamos por observar no nível Uremes nos leva diretamente para o nível Sod. Então, aqui eu já consigo observar esse paralelo muito nítido. O Uremes liga ao Sod. Aqui nós temos o Drash no meio, porém o Drash ele é uma união desses dois níveis. O Drash se utiliza do Uremes e do Pshat. Porém, aquilo que é revelado no nível Sod, eu compreendo minha percepção pessoal que vem muito mais do Uremes do que do Drash. E eu consigo, então, compreender esse paralelo das letras. Um apoia o outro e da mesma forma nós temos o nome de Adonai uma letra igual a outra aqui. E aí vamos um pouco mais a fundo também, né? Vamos analisar as demais letras. E o que nós vemos? Aqui o nível simples, o Pshat, ele faz um paralelo com o Yud. Pensando na significação das letras, o que nós vemos aqui? A letra Pei significa a boca, porque é a mesma palavra. E a letra Yud significa a mão, ação, aquele que age. Então, aqui eu também consigo observar um paralelo muito próximo da criação de todas as coisas e as coisas que foram construídas através da palavra, justamente do que estamos tratando. E agora vamos falar sobre essas outras duas, o Dalet e o Vav. E eu também vejo uma conexão muito forte entre as duas, porque o Dalet significa porta, é a mesma questão aqui, a mesma palavra Dalet em hebraico significa porta, na verdade apenas a pronúncia é diferente, é Delet. E o Vav significa gancho, é um gancho, é aquele que conecta, a que liga uma coisa na outra. Então, qual é a função dessas duas letras aqui nessas palavras? A porta é aquela que está entre um ambiente e outro, ela também liga duas coisas. E o Dalet aqui no Pardês, qual é a função dele? Ele liga o Remes ao Sod. E por outro lado, aqui no nome de Adonai, o que é o Vav? O Vav é o que liga um rei ao outro rei. Então, aqui nessa perspectiva, nós temos um espelho muito fiel desses quatro níveis da palavra com as quatro letras do nome de Adonai. Com esse comparativo, então, acho que fica bastante simples, fica bem didático para a gente compreender também todos esses níveis aqui, como eles funcionam. Tudo começa do mais simples, da boca, do exalar da palavra, tudo foi criado pela palavra. Então, tudo começa aqui. Seguimos para o Remes, que é um nível maior, onde nós vamos buscar as dicas, as tipologias, tudo aquilo que podemos observar para um entendimento mais aprofundado. E aí, no hebraico, a gente começa a busca pela guematria, pelos tipos de escrita. Tudo isso está situado no nível Remes. Seguimos para o Drash, que é o nível que utiliza desses dois anteriores, sendo ele próprio uma porta. Porque tudo isso que vamos observar aqui, que vamos buscar no Remes, vai nos levar ao Sod, que é onde vamos compreender os aspectos mais profundos da palavra. E assim, conseguimos ter um entendimento completo e também bastante complexo de cada palavra da escritura. Eu espero, então, que você tenha compreendido esses níveis, como nós podemos adentrar a cada um deles. No próximo vídeo, nós vamos analisar um a um todos esses níveis aplicados a um único verso. E eu acredito que vai ficar mais claro ainda para compreender tudo isso. Esse próximo vídeo vai ser um estudo bastante profundo. Eu acredito que, inclusive, um dos mais profundos do canal. Eu não esperava obter tantos frutos desse verso quando eu comecei essa análise. É um verso muito simples, mas que traz grandes e profundos segredos sobre a criação. Então, hoje encerramos por aqui. Espero que você tenha gostado também. E nos vemos logo mais no próximo. Muito obrigada pela sua atenção e até mais. Shalom! Tchau! 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 Amém.